Planet Zuki.net, nós estamos no terceiro Movida Latina Estamos pertinho do Rio de Janeiro Isso que vocês estão vendo é uma tarde dançante de Zuki com o DJ Edu A galera não para de dançar Zuki As nossas noites tem ido até 5, 5 e meia da manhã E hoje a galera pediu e nós conseguimos Vamos fazer uma tarde dançante Pra curtir aqui com o sol na piscina o melhor do Zuki com o DJ Edu Acabou agora a aula de Felipe Ney e Fernanda Teixeira Aqui na região da piscina E agora é só curtição Vamos ver essa galera, a animação do pessoal aqui na piscina No terceiro Movida Latina E esse é o primeiro ano que o Movida Latina Tem uma pista dedicada exclusivamente aos Zuki O DJ Edu, exclusivo pro Planet Zuki na cobertura do terceiro Movida Latina E esse é o primeiro ano que o Movida Latina E esse é o primeiro ano que o Movida Latina E esse é o primeiro ano que o Movida Latina